Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo Então, galerinha, meu, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal Porque, galerinha, meu, sério, se vocês não deixarem o like, eu vou parar de vir aqui no canal, hein Mas se você deixar o like, eu vou fazer um super especial pra vocês Então, se inscreve no canal e deixa o like aí embaixo, beleza? Então é isso aí, galerinha, fiquem com o vídeo agora, valeu! Ah, vovô, a gente já tá andando faz muito tempo, onde tá me levando? Saruto, Saruto, você, meu Deus, todos os Zumaques são a mesma coisa, parece? Ah, claro que não, a gente já tá andando faz basicamente um dia e a gente não chegou no lugar ainda E você nem me falou aonde a gente tá indo, só tô andando com você por aí Saruto, tu tem que entender que você tem que ter paciência com as coisas, você não tem paciência Por isso você não aprende as coisas rápido, você demora pra aprender, senão você seria que nem o meu irmão Itachi Ah, 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 tu... Não, não vem com essa coisa aí, não Tu tá falando agora que eu não sou um bom ninja, é isso? Você é um bom ninja, mas você tem que aprender a controlar seus sentimentos melhores Eu sei controlar meus sentimentos muito bem, tá bom, vovô? Ah, sabe? Sei A Nara não gosta de você Aí você pegou o pejado, você não... Você pegou o meu ponto fraco Saruto, você treinou bastante sua bola de fogo, hein? Parabéns É, vou falar uma coisa pra você, a Sakura não gosta de você Ah, tudo bem Tá, vamos lá O quê? É, vamos fazer o seguinte agora, ó, Boruto Eu tava... Boruto? Nossa, eu tô até te chamando de Boruto Porque você parece... Personalidade igual, parece Ah, claro que não Saruto, o negócio é o seguinte Eu tava tentando chegar no lugar mais perto que eu conhecia De um lugar que eu tava investigando junto com meus ninjas, sabe? Os meus lacaios Você tem lacaios agora, belejado Ah, você nunca viu, às vezes, umas sombras pretas passando por aí? Hã? Não Então... É que tem alguns ninjas meus que são espiões, entendeu? Ai, tá, e aonde a gente tá indo, vovô? Você tá vendo esse lugar aqui? Tô, não... Sei lá, parece um cobre isso daqui, sei lá É, todo mundo fala que isso aqui é tipo um... Uma planície de bronze, entendeu? Ninguém pega... Por que você acha que ninguém pega esse lugar aqui pra minerar? Não sei Nesse exato momento eu tenho certeza que tem algumas coisas observando a gente Querendo matar a gente, mas eles sabem quem a gente é Então eles não tão querendo matar a gente Ai, tô ficando com medo, vovô Relaxa, fica comigo que nada vai acontecer, entendeu, Saruto? Tá Por que que a gente veio aqui nesse lugar de bronze? O que que tem a ver? A gente não ia ver coisa de arma lendária, um objeto bom pra gente lutar contra o Ikoga? Bom, existe um motivo pra ter uma proteção tão grande aqui nessa coisa aqui, né? Tá, e qual que é? Bom, existe há muito tempo atrás existiam povos É um povo, era um tal de Temodin, sabe, né? Temodin... Tá Por aí, era... Então, então, e o que que eles faziam? Nesse lugar aqui era um antigo laboratório deles Que meus ninjas pesquisaram Foram ver livros antigos de outras vilas E acabaram descobrindo que nesse lugar aqui Era produzido uma pedra chamada Pedra de Geleu Pedra de Geleu? Sim, sim Pera, pera, você fez eu sair lá de Conorra Pra vir atrás de uma pedrinha? Ah, vovô... Não é qualquer pedra, Saruto Ah, não é qualquer pedra Beleza, é uma pedra colorida agora É, é uma pedra colorida, sim Ah, beleza Você fez eu sair da minha casa Pra ir atrás de umas pedrinhas O que que você vai me ajudar aqui? Não, espera, Saruto Espera, Saruto Deixa eu te contar o resto Nossa, você não tem paciência mesmo, né, Saruto? Claro que não Tá, Saruto, o negócio é o seguinte O que tem nessa pedra é um poder especial Que é a poder da cura Da cura... Não... Você não envelhece mais E... Ó, a habilidade de cura dessa pedra Tem um nível tão superior Que pode ser chegado da cura da Kurama Sério? E quem é um tinjurik da Kurama Geralmente se cura rápido, não é? É, meu avô E eu também me curo bastante rápido Então quer dizer que a gente vai se curar basicamente o dobro É, eu não, né Mas você sim Ah, eu vou me curar o dobro Ah, você vai rir da minha cara agora E o que mais a gente pode fazer com essa pedra aí? Não esquece que eu tenho isso também, tá? Tá, o que a gente pode fazer com essa pedra também É... Tem outra habilidade Que você pode criar Shidori com isso Como assim criar Shidori? Eu vou criar... Você não criou um Shidori vermelho já? Sim, mas essa pedra tem os elementos essenciais Pra gente criar outras habilidades, entendeu? Então com essa pedra a gente vai conseguir se regenerar melhor A gente vai conseguir fazer meio que juntos a partir dessa pedra Do chakra dessa pedra Sim Meu Deus, gente Agora é boa mesmo Vai ser muito bom pra gente enfrentar o Ikoga isso Isso é só o começo A gente tem que pesquisar sobre mais itens Isso é só o começo, tá? A gente tem que aprender a saber onde é que é a entrada disso aqui Deixa eu quebrar Não! Eu não consigo quebrar Tem proteção aqui Você acha mesmo que você ia conseguir quebrar com isso? Onde que tá? Onde que tá? Ah, povo, achei! Mentira Que... Não era só uma portinha assim, né? Parece que alguém tá ficando ultrapassado, né? Aqueles meus ninjas! Ah, vou entrar mesmo Nossa Vovô Peraí Isso não é um Xinyutiha? É É um Xinyutiha sim Eu tô vendo eles Eles não estavam todos em Konoha? Não Ah, nada mais Alô, Xinyi! Parece que ele não... O Xinyi! Parece que ele tá... Ai, eu não quero nem falhar Tem mais aqui Tem mais outros aqui Meu Deus do céu Credo Então esse era um dos laboratórios do Xinyutiha? Tem outro aqui Parece que esse aqui... Peraí Esse laboratório foi recentemente usado É, pode... Eu tô sentindo um pouquinho de chakra nele também, vovô Recentemente... Hã? Hã? Meu Deus Tem até um outro ali parado Estranho Imagina que, vovô A pedra! A pedra que você falhou! Verdade! Você... Peraí Existem outros tipos Meu Deus Eu já peguei uma Vou pegar outra Que que é isso? Calma! Tô pegando, vovô! Vou deixar as pedras moscando aí Hã? O que? Tem algum ch... Hã? 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 Ele é o Shin Uchiha original, vovô? Ele é o Shin Uchiha? Hã? Hã? Você pegou todos Todos que sobreviveram E levou pra Vila de vocês Pra fazer experimentos, né? Eu tenho certeza disso Não A gente levou pra cuidar Ser de uma coisa que seu mestre não fazia Não é verdade? Saruto E eles tão lá com a gente Eles tão... Vão crescer super bem Diferente de você É, isso mesmo Hã? Então prepare-se Juntos, multi-clones as sombras Hã? O que? Hã? Hã? O que? O que? Não Impossível O que? Troca Meu Deus Rota eles Cuidado, vovô Cuidado, vovô Não deixe eles atacarem Tá, eles não tão tão fortes, vovô Eles morrem bastante rápido Shinori Boa, vovô, boa, vovô Boa, vovô Agora vai ser a hora do original Shinori Ah, você tá conseguindo ganhar Parece que vocês ficaram fortes Desde a última vez que eu vi vocês, né? Você nunca me viu Mas o meu avô sempre vai ser mais forte que você E meu avô não matou o Itachi porque ele quis Não é, vovô? É verdade, Shin Tia, você tem que entender que não tem nada a ver Eu querer matar o Itachi Aconteceu coisas Coisas que você nem imagina, entendeu? Você tá falando que Eu tô enganado? Eu vou pegar Eu vou pegar agora Os meus poderes Se prepare Ah, e o que ele é bom, vovô? Quais são as habilidades dele? Eu vou pegar esse pequenininho agora Meu Deus Ele é bom com kunais, cuidado Ele manipula Armas ninjas Não pega a sua sama errada, Saruto Não deixa ele tocar na sua sama errada, entendeu? Por quê? Por quê? Por quê? Porque ele vai conseguir controlar ela Cala a boca, Sasuke Cala a boca Ele tem o mangekyo Ele tem o mangekyo da kunai, entendeu? Ah, entendi Então a habilidade de uma gangue O sharingan dele É disso De manipular as armas ninjas Ah, seu maldito Por que eu tô fraco? Por que que me deixou de fraco? Eu não consigo Eu não consigo usar direito Vovô, ele morreu tão rápido assim O quê? Ele morreu tão rápido O quê? O quê? Cuidado, Saruto Ai, meu Deus do céu Ele tá mais forte que imaginei Ele não era tão forte assim Antigamente Vovô, a gente não vai ter muita escolha A gente vai ter que usar aquele vovô Mas é o seguinte Eu vou fazer uma coisa pra você, tá? O quê? Pra gente derrotar ele rápido A gente vai ter que fazer uma coisa Ele não tem muito tempo A gente tem que ir rápido Fazer as coisas Então, vai Ergue sua mão, vai Erguei minha mão Shidori Vai, anda Shidori vermelho Isso, nossos dois poderes juntos Eu vou fazer uma coisa Agora, vai Será que a gente conseguiu, vovô? Esse poder foi imenso Você não viu? Meu Deus, vovô Ele realmente Morreu A combinação das nossas habilidades Foi incrível Foi mesmo, vovô A gente tá ficando muito forte junto E agora A gente tem esses ovinhos Vovô Eu sei lá Essa pedra de geléu Isso mesmo Sabe o que a gente tem que fazer agora? Quebrar esse laboratório Não vou deixar mais ninguém usar isso aqui Você quer quebrar esse laboratório? Lógico Qualquer coisa Eu vou pesquisar Vou pegar algum livro Eu achei um livro agora há pouco ali atrás Como se faz uma pedra dessa Será que... Mas não é daquele clã específico, vovô? É, então... Por isso mesmo A gente vai precisar mais sobre isso Já que seu pai tem uma habilidade do Ying Yang, né? Ah, entendi Mas como que eu uso? Será que eu só coloco dentro de mim? Eu como? O que eu faço? Bom, você tem que implantar em você De algum jeito Eu vou ter que implantar isso em mim? Uhum Vai, vovô, pode começar Ah, eu vou implantar em você? É, vai logo Tá bom Eu não sei que essas aqui Essas aqui são diferentes Esses cristais aqui, hein? Tá, vai logo, vovô Que vai doer Vai, vai, vovô Vai, vovô Aqui, aqui Aqui Ah Ah Meu Deus, vovô Conseguiu? Meu Deus, que... Meu Deus, me dá um golpe muito forte, vovô Tá bom Você tá preparado mesmo? Tô, pode ir, pode ir Vai, muito forte mesmo Vai, vovô Quero ver se isso tá realmente forte Ah Tiroi Meu Deus, vovô Eu já perdi demais Sério Tô em geração muito rápida Eu tô vendo em você Meu Deus do céu Isso vai ser muito bom Com a batalha contra o Ikoga, vovô Ai, meu Deus do céu E agora, vovô Você tem alguma ideia De alguma arma De alguma coisa Que a gente pode buscar Pra ficar mais forte? Talvez eu tenha uma ideia Vem comigo A gente vai pra uma aldeia Não, na verdade A gente vai Pra um portal Eu sei de onde a gente vai Como assim, um portal? A gente vai pra lua Ah, fazer o que na lua? Você vai descobrir Quando a gente chegar lá Eu vou Depois É, faz o seguinte Vai pegando umas madeiras Pra gente fazer uma fogueira ali Debaixo de uma árvore Que eu vou tampar esse lugar aqui Pra ninguém mais descobrir aqui Tá? Ai, tá bom Tá bom Vai pra lá, vai Vai